Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KeyOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu usei a CLI para facilitar a minha vida quando eu estava testando algumas coisas. Se você não se inscreveu, se inscreve, marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar. Então vamos lá, deixa eu explicar qual era a minha realidade e o que eu tinha que fazer. Então o que eu tinha era o seguinte, eu tinha o meu serviço, serviço A, e eu tinha um serviço B que era uma caixa preta, um serviço que não era meu, era de outra equipe, então eu não tinha controle sobre ele. Então o meu serviço mandava um ID para o serviço B, o serviço B pegava esse ID e calculava, fazia um cálculo e me retornava esse cálculo e aí o meu serviço agora baseado nesse cálculo ia fazer outra coisa. Então esse ID tinha que existir no meu serviço e tinha que existir no serviço B, mas eu não controlava esse serviço. Então quando eu queria fazer teste, a gente se isolava, toda a nossa cobertura não precisava desse aqui para testar, mas eu queria fazer testes integrados para garantir que estava tudo indo de acordo com o esperado e que estava tudo funcionando, enfim. E aí como é que eu fazia para ter uma lista de IDs que existiam nos dois locais, né? Eu ia no meu banco de dados e eu pegava uma lista de IDs que eu tinha no meu banco. Pronto, eu pegava uma lista de IDs que era o que eu iria acessar, então eu sabia que no meu banco estava válido. Mas eu não sabia se esses IDs existiam no serviço B. Eu tinha acesso ao banco de dados do serviço B, só que era só do serviço B, o serviço B dependia de outras coisas também. O serviço B dependia do serviço C, ID, que eu não tinha nem visibilidade do que é que ele dependia. Então eu só acessar o serviço de B, o banco de dados do serviço B para saber se o ID estava válido, não necessariamente ia me retornar um dado válido. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz um scriptzinho usando uma CLI para que eu acessasse o serviço B, baseado na lista de IDs do meu serviço, e isso iria acessar o serviço B. Se ele conseguisse retornar dos entes, ele conseguisse retornar uma resposta válida, eu guardava aquele ID. E aí agora, sei lá, se eu tinha uma lista de 100, 200 IDs, eu retornava uma lista de 30 IDs válidos para fazer testes ponta a ponta. Então a velocidade que isso deu para mim e para a equipe de ter dados rápidos, de a gente saber se era um dado que valia a pena ser usado para testes ou não, foi incrível, até porque eu não ficava dependendo daquilo. Muitas vezes eu sei que vou testar isso de tarde, na hora do almoço eu boto para executar e vou almoçar. Quando eu voltar, eu já tenho a lista pronta. Então a gente vai fazer isso agora. Tá bom? Então, vamos lá. A gente já começou usando aqui o teste de API que a gente fez isso aqui. Então agora a gente vai criar uma validação. Eu vou chamar aqui de Validator. Isso é o nosso Validator. E aqui eu não preciso disso. E eu vou copiar e colar aqui só para ganhar tempo. E aqui, deixa eu só dar uns tabs extra. Então aqui é um Validator. E eu vou passar uma lista de IDs. Esse ID foi o que a gente fez no iMock. É daí que eu estou tirando. E aqui eu vou dizer, eu quero... Aqui ele vai checar se o ID... Quais dos IDs estão disponíveis. E aqui eu espero uma lista de ID. Um ID por linha. Máximo. Então vamos lá. Como é que isso funciona? Então eu vou chegar... A primeira coisa aqui é que eu tenho que receber essa lista de IDs. Então eu vou pegar IDs file. É o arquivo onde está ele. E eu vou dizer que ele vai ser do parâmetro 2. E aqui eu já vou logar. E já vou dizer IDs file. E eu vou chamar uma função. Não vou criar tudo aqui. Eu vou chamar Validate API. Data. E aqui eu passo o IDs file. Eu vou criar... Esse Validate API data. E aqui vai ser uma variável local. E eu vou chamar de IDs file. Mesma coisa. Vai receber... Parâmetro 1. Tá bom? E agora... Eu vou logar aqui também. Deixa eu jogar aqui pra cá. É a importância de ter logs que me digam coisas interessantes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Eu tenho que pegar uma lista de IDs. Vamos criar essa lista agora. Vou fazer... BI. IDs file. E aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? É uma lista... 1, 10 IDs. Agora... Eu tenho que pegar essa lista e transformar no Array. Porque eu quero... Eu vou pegar essa lista. Eu vou pegar o primeiro ID e tentar acessar a API. Segundo ID e tentar acessar a API. Terceiro ID e tentar acessar a API. Quarto ID e tentar acessar a API. Tá? Então... A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou transformar isso no Array. Então... Quem está acompanhando o canal sabe que a gente usou isso com o IFS para criar um Array em cima de um arquivo. Mas existe outro comando chamado mapfile. Que é até mais simples de ser executado. E eu digo mapfile-t. Eu digo qual é a lista de... Qual é a variável que eu quero criar com esse Array. Qual é o Array que eu quero criar. E eu passo qual é o arquivo que ele existe. Então, ele vai pegar todo o conteúdo desse arquivo e vai linha a linha transformar em um Array chamado ID. Agora, eu posso varrer esse ID. Então, eu vou fazer for ID in... E aqui é na minha lista de IDs. E aqui eu faço um do done. Massa! Ele está me acompanhando e não está sabendo disso tudo já. E agora eu vou passar uma mensagem. A mensagem é... Checking ID e o ID ID. Se eu executar aqui, meu bb, bb, test, api, validator, e o IDs file. Se eu passar um arquivo errado, ele não acha, né? Então, checando cada um dos IDs. Massa! Eu vou colocar... Você vê que eu estou colocando esses logs aqui. E por quê? Pode ser que eu queira... Que foi o que ocorreu comigo. Eu não tinha colocado esses logs no início, quando eu comecei a fazer esse serviço, esse trabalho. E muitas vezes eu estava querendo testar agora. Eu não ia sair para tomar um café, para ir no banheiro, para almoçar, nem nada. Eu estava querendo executar ali agora. E aí, eu tinha uma lista de 30. Eu estava tendo que esperar ele terminar toda a lista para eu saber, porque ele não me dava nenhum relatório. Então, eu comecei a cuspir no terminal o que ele estava fazendo, porque automaticamente eu já sabia. Era só entrar no terminal, eu já sabia se tinha algum ID válido ou não. Então, me ajudou muito. Massa! Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou construir a URL do que é que eu vou acessar. Então, para a gente lembrar da URL, deixa eu subir o iMock. E aqui eu vou fazer um BB, Test API, Start API. LocalMap. Então, aqui o host é localhost 8080 e aqui é users, traço e o ID. Então, aqui eu vou ter um host. Host. HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost 8080, barra. E aqui eu vou ter um endpoint. Que é users. Barra. Eu vou botar barra e users e aqui isso em barra. Beleza? Massa! Então, agora eu vou construir essa API com esse ID aqui. Então, a URL vai ser a URL host com o endpoint com o ID. E aqui eu vou colocar um log. E aqui eu vou colocar um log. E aqui se eu fizer agora um debug, eu tenho aqui a URL montada. Beleza? Agora, agora eu tenho que acessar, né? E como é que eu vou acessar isso, tá? Então, o comando que a gente vai fazer é esse aqui. Eu posso dar um curl, né? Se eu fizer um curl no endpoint 2 que existe, ele vai me retornar o conteúdo. Certo? Eu posso fazer um curl. É... Menos... Menos... Get. E eu vou me retornar o conteúdo igual também. Só que eu não quero o conteúdo. Eu quero o código HTTP. Eu só quero saber se ele deu 200 ou se ele não deu 200. Então, eu vou fazer um curl. E eu vou fazer um curl silencioso porque eu não me importo com nada disso. Vou fazer um curl... W, né? E aí, esse curl W, eu passo o que é que eu quero receber de... Eu formato o retorno, né? Então, eu faço... Eu quero o código 200. Né? Mas eu não quero nada disso também. O retorno. Então, eu faço... É... O S... Eu não preciso do S. Eu vou mostrar. Eu vou precisar depois, mas eu vou mostrar porque... E aqui... Esse aqui é o retorno dele. Eu descarto o O. O O é o output, é a saída. E eu descarto. Então, como é que eu descarto? Barra dev, barra null. Eu direciono para algo que será descartado, que é o dev null. Então, ele me retornou só 200. Só que ele está me dizendo agora o que ele está fazendo. Ele está me dizendo a velocidade do request, enfim, de tudo. E aqui, agora, quando eu uso o S. E agora, eu só tenho 200. Então, é esse comando que eu tenho que executar. Massa. Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer um curl. Aqui é na URL que a gente construiu. E aqui vai ser... Eu vou fazer HTTP response recebe o curl. Beleza? Eu vou dar um eco na resposta. E agora, eu valido. Se deu 200, é porque tudo ocorreu certo. E aquele ID é válido. É um ID bom. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um if. HTTP response 200. Then. E aqui eu já fecho. É... Verde, em green. E eu digo... ID válido. Valid ID. Massa. Se não for... Else. Eu vou fazer in red. Invalid. ID. Beleza? Ótimo. Vamos ver agora. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá, gente? BB. BB. Precisa do debug. Massa. Eu tenho aqui, né? 4 IDs válidos e 5 inválidos, né? Você vê aqui que aqui está um pouco ruim ainda de ler e tal, mas você já vê que ele deu status code. Qual foi o status code? E inválido. Massa. Vamos agora limpar um pouco aqui e deixar ele um pouco mais visível, né? Também quero saber a evolução, se ele está... Leu, quantos arquivos já foram, quantos não foram, quantos IDs já foram e não foram. Então, a gente vai criar um contador aqui e ele vai ser... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Count é zero. E aí, aqui eu vou fazer count. É assim que eu faço um incremento. Count mais um. E aqui eu vou dar uma mensagem. Enfia. E eu vou botar... Process... Processou o count. D, out of. E aqui eu vou passar o tamanho do array. O tamanho do array é... Para ele contar o array. O array é... Eu acesso o array sim. E eu conto colocando cerquilha no array. Massa. Vamos ver agora. Massa. Processou oito de dez. Oito de não sei o que. Então, eu sei exatamente quantos faltam, quantos não faltam. E aqui eu vou adicionar só uma quebra. Aqui. Agora, eu sei exatamente o que é que está sendo feito e o que é que... Onde foi que ele parou, o que é que cada bloquinho desse quer dizer. Massa. Só que aqui ainda tem um detalhe. Só que aqui ainda tem um detalhe. Eu queria também gerar um arquivo. Porque senão eu vou ter que olhar os logs para saber quantas ids. Esse log é mais para eu saber e acompanhar. E eu pegar um id na hora que eu estou... Eu estou usando, sabe? Então, aqui, ó. Eu estou checando esse id. Esse id é válido. Peguei ele. Peguei ele. Então, eu já sei qual é a id. Mas eu quero uma lista de todos os ids válidos, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso no arquivo. Então, eu vou pegar aqui e eu vou dizer valid id file. E eu vou jogar isso na minha pasta temporária. Que é barra tempo. Todo Unix tem essa pasta. Valid id text. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Se ele for um id válido, eu vou fazer... E aí, para onde? Para o valid id file. Aqui, eu posso colocar 1 maior que ou 2 maior que. Eu vou colocar 2. Porque se eu colocar 1, ele vai sobrescrever. Vamos ver como é que funciona. Eu vou executar aqui, ó. E agora, quando eu der um cat, no barra tmp, barra valid, ele só mostrou 1. Porque quando eu boto 1 maior que, ele não concatena. Ele só sobrescreve o arquivo. Com o último dado. Agora, eu vou colocar 2. Agora, você vê que ele manteve o anterior e colocou os 4, que são os 4 ids válidos. Beleza? Então, ótimo. Outra coisa que eu quero fazer aqui é, tipo... Se eu fiz isso... Eu não sei qual é o valor do corp. Quando foi que eu executei aquilo. Então, ou eu limpo. Ou eu dou um jeito de salvar ele. Antes da execução... De dizer quando foi que aquela execução foi feita. Então, vamos primeiro apagar o arquivo. Então, eu vou fazer um rm antes da execução. Eu vou apagar. Eu posso apagar, eu posso limpar, né? Eu posso fazer isso aqui. E aí, agora, quando executar, ele limpa. Eu posso limpar o arquivo. E aqui eu vou colocar um comentário... Delete this file. Eu posso colocar um echo nada para dentro do arquivo. Valid id file. E aí, deixa eu tirar isso aqui. Ele botou... Então, eu não gosto muito desse. Eu deletarei o arquivo. Mas, eu posso fazer uma coisa ainda mais legal. Eu posso salvar uma data. Se eu botar date aqui no Unix. Eu tenho a data de hoje com a hora e tudo. Então, eu posso chegar aqui e fazer date. Executar o comando date. Então, date. E eu passo esse comando. Eu passo com dois para ele não sobreescrever. Para o valid id file. Eu colocaria aqui um Incien. Eu colocaria em cima um Incien. Eu tiro esse aqui. E eu coloco aqui. Então, agora, como é que seria? Cat. Ele colocou o... A data. Só que faltou eu dizer o que é que eu quero com isso, né? Isso aqui é o Incien para aqui dentro. Então, agora ele separou. Está vendo? Ele executou. E ele separou. Então, deixa eu limpar o arquivo. tmp, barra tmp, barra valid. Eu vou executar várias vezes. Agora, quando der um cat, ele fez a separação. Então, ele... Isso aqui você executou nesse momento. Então, você consegue saber quando aquela execução foi feita ou não. Não sei. Não tem... Mas, sim, depende do que você prefere. Para mim, deletar era o suficiente. Eu deletava porque eu sabia que a última execução foi a execução válida. E eu não tinha que me preocupar em saber a data nem nada. Mas, deixa aí essas duas opções. Então, era isso que eu tinha mostrado. Você vê que... É que eu tinha para mostrar. Você vê código simples. 33 linhas de código. Esse aqui, especificamente, né? E você tem uma forma de validar algo que vai facilitar muito a sua vida. Você vai demorar um pouco, né? Se você estiver fazendo a primeira vez, você vai demorar um pouco mais para fazer isso. Mas, é algo... O projeto que eu trabalhei foi um projeto que durou dois anos. Então, a gente usou esse script várias e várias vezes. Você pode ter esse script só na sua máquina e tal. Mas, se você coloca no CLI, permite que a pessoa acesse, né? Agora, qualquer pessoa da sua equipe vai chegar e fazer... Eita, tem teste de API. Você vai chegar aqui e vai olhar assim... Eita, pô. Posso fazer isso. Posso fazer aquilo. Então, facilita muito a vida de todo mundo como um todo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê para o canal continuar crescendo. Se você não se inscrever, eu se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho